Pessoal, vocês precisam assistir esse filme que a Charlize Theron tá completamente irreconhecível de 2004, que é um monster desejo assassino, desejo alguma coisa, tem várias traduções. Esse filme, ele fala ali a história real de uma serial killer, que não é bem serial killer no meu ver, mas foi considerada, foi presa, foi julgada como uma serial killer, pegou prisão perpétua lá, lá pelos anos 70, que matava homens. Sim, é uma das primeiras serial killers femininas, assim, conhecidas, né? Porque, não sei se vocês acompanham, mas normalmente são homens os serial killers ou, né, assassinos, enfim. Difícil a gente ver uma mulher. Então, conta a história da Aileen, que é muito triste. Ela já, o filme já começa, assim, os deixando bem deprimidos, porque mostra a infância dela, que ela foi constantemente abusada por um amigo do pai, uma coisa assim, um tio, e o pai ainda batia nela por reclamar que isso estava acontecendo. Então, ela cresceu naquele ambiente completamente desgraçado. Ela teve uma adolescência muito ruim, porque pra ela aquilo ali estava certo, então ela acabava se prostituindo desde muito cedo. Ela se prostituiu desde os 12, 13 anos e seguiu essa vida. Ela não conseguiu mais seguir adiante estudando e tendo uma vida. Ela resolveu ir pra prostituição e ela só se ralou. A caracterização da Charlize tá demais, assim, ela engordou um pouquinho. Ela, nossa, fizeram uma pele, assim, e ela tá bem parecida com a real. E a toda trama, assim, é um filme muito simples, um filme curto, mas mostra bem o que aconteceu e como aconteceu. O que eu fiquei mais indignada foi como aconteceu as coisas. Porque, no fim, ela era ali uma mulher heterossexual até então, ou talvez bi, não sei, mas ela se dizia ali uma heterossexual. E ela acaba encontrando num bar um dia a Selby, que é a Christina Risse. Pra quem não sabe, é a Wednesday da família Adams. Isso aqui agora é Crestidinha. Então, ela encontra ali e aquela mulher ali é lésbica e ela já dá um sai daqui, sabe? Não quero saber, de sapatão aqui perto de mim. E ela tem um jeito muito masculino, é muito engraçado, porque ela parece, tipo, muito... Ela parece um homem, assim, porque a caricatura dela ficou muito engraçada. Mas, enfim, ela começa, tipo, a sai de perto de mim, só que aí a Selby fala, não, olha só, vamos conversar, eu não quero nada contigo, eu só quero ser tua amiga. E ela vai caindo no papo dela e conversa vai, conversa bem. As duas começam a ter uma relação de amizade que logo evolui pra um relacionamento. Então, ela... não sei se ela era bi ou o quê, mas, enfim. Ela nunca teve amor, isso é fato. Então, ela não sabia o que era amor. Não sabia o que era ter uma relação sexual com uma pessoa que ela gostasse, que ela não estivesse sendo paga ali pra fazer aquilo, né? Então, a vida dela, ela era praticamente uma sem-teto. Ela alugava um... tipo um armário, assim, de um cara pra colocar poucas coisas que ela tinha. E ela ficava ali na esquina fazendo o programa o tempo todo. Só que essa Selby era bem mais nova que ela. E aí, rolou alguns problemas por causa disso. Porque ela tinha ali os pais e os tios em cima dela, né? E o que aconteceu, o estopim do negócio, pra ela começar realmente a matar, porque vocês podem ver, ela tem todo o histórico do que um serial killer é, né? Uma infância perturbada, e uma vida desregulada, enfim. Mas ela era uma pessoa boa. Ela não era uma pessoa ruim até então. Pelo menos é o que eu sei, né? E o que aconteceu é que ela foi fazer um programa e o cara tentou matar ela. Estuprou ela de diversas maneiras. E eles mostraram um pouco das cenas, assim, bem chocante. E torturou ela, machucou. Nossa, eu fiquei com muita pena. Só que ela carregava com ela uma arma. Então, ela conseguiu matar o cara. E daí começa esse desejo assassino. Que não é bem um desejo assassino. Ela, ao meu ver, viu que certos caras que gostavam ali de fazer o programa com ela não prestavam. Eram pedófilos, eram isso e aquilo. E ela resolveu que poderia aniquilar esses caras muito facilmente, levando eles pro mato, né? A troco de fazer um programa e papá, matar eles, roubar o carro. Só que, claro que isso não ia dar muito certo ao longo dos anos ali, do tempo, né? E foi em um curto período de tempo que ela conseguiu fazer isso. Até eu fiquei com muita pena assistindo esse filme. Porque ela queria mudar a vida dela. Quando ela começou a namorar a Selby, ela disse, não, eu vou começar a trabalhar, eu vou me arrumar. E ela tentou mesmo, mas... Ela não tinha, eu acho que, nem o fundamental. Parece que ela tinha parado na quarta. Na terceira série. Então, ninguém queria contratar ela. E todo mundo humilhava ela nas entrevistas. Ela se mostrava, né? Ah, não, eu consigo aprender. Eu faço isso e aquilo. Eu faço o que precisar. Só que... Ninguém quis. Então, ela viu que o único jeito dela conseguir um dinheiro, conseguir viver ali com a namorada, o amor da vida dela, era matando, né? Então, tem sempre um viés pra se pensar, mas eu não acho que ela fazia aquilo por gosto, assim, por, nossa, muita vontade de matar, que nem o serial killers. Por isso que eu não acho justo encaixar ela, assim, e outra que o serial killers mesmo, o estudo do serial killers, quando é motivado a matar, assim, várias pessoas, tem um viés sexual por trás. E ela não tinha, né? Justamente, ela pegava as pessoas pelo sexo, mas ela depois queria matá-la, não queria fazer nada com eles. Então, é um pouco diferente. E aqui eu vou ter um spoiler. Um spoiler do final. Se não quiserem ouvir, não fiquem até aqui. Eu só fiquei bem indignada, foi essa parte que eu me indignei mais, que a Shelby, depois, a Shelby pegou e, tipo, ah, não tô mais ligando pra ela, não quero mais saber, ela tá incomodando a minha vida, ela tá sendo um peso na minha vida, então ela foi presa. E a guria simplesmente entregou ela, entregou tudo pra polícia, e ainda falou coisas, assim, tipo, ah, ela fez isso e aquilo, entregou ela pra polícia de mão beijada e ainda testemunhou contra ela. E eu fiquei, poxa, sabe, porque foi a guria que, na verdade, começou tudo isso, sabe? Não, claro, ela não disse, ah, não vai matar a pessoa, né? Mas ela concordou e adorou que ela tava com dinheiro, que ela tava com carro. Então eu achei muito angustiante ver aquilo, eu fiquei, poxa, coitada, porque ela deve ter se arrependido até o resto da vida de ter feito essas coisas pra guria, né?